É pessoal, hoje mano eu vou em busca de algum carro raro nesse jogo e eu tenho que conseguir. Ah não, pera aí, esse daí é o Alisson. Oxi, tô moscando. E aí? Beleza? É o seguinte, rapaziada, eu sei que muita gente não tem gold pra comprar esse Ronycorn ou não conseguiu comprar ainda. Então no vídeo de hoje eu vou estar ensinando as maneiras fáceis de você estar conseguindo esse Ronycorn. Então não vou enrolar muito aqui no começo, só vou estar pedindo pra vocês estarem deixando 50 likes. Aumentamos a nossa meta, rapaziada, que eu fui ver uns vídeos aqui do canal e cara, todos estão com 50 pra mais likes. Então eu vou ter que aumentar a nossa meta pra 50 likes, fechou? Então já deixa o seu like aí e agora sim, bora pro vídeo. Então a primeira dica galera é a seguinte, a mais simples, a mais óbvia na verdade, que é você estar vendendo carro. Pra quem não sabe, a lojinha já voltou, tá? Eles atualizaram e a lojinha já voltou. Então você já consegue estar vendendo seus carros por gold. Então cara, plota um carro, cria vergonha na cara caso você não tenha um carro plotado. Pega esse vídeo aqui ó, que tá aparecendo aqui no cardzinho, porque lá eu ensinei passo a passo como tá plotando, fechou? E plota qualquer carro, rapaziada. Aí vocês vão estar vendendo por gold e vão estar podendo comprar o carro de vocês. Cara, às vezes a galera acha que eu sou besta, que eu falo que com a plotagem você consegue muita coisa, mas não. Você consegue realmente muita coisa e eu vou estar provando aqui nesse vídeo só com plotagens, rapaze. Então essa é a primeira dica e eu acho que é a mais óbvia, né? É vender carros por gold. E o segundo método é um método que eu uso muito, rapaziada. Eu já consegui vários carros pagos só com esse método, que é o seguinte. É você tá trocando os carros, sim. Você pega um carro plotado, no caso eu peguei o meu Trueno aí, como vocês podem ver, porque cara, tá muito bonito esse Trueno. Ah, inclusive se você quiser tá fazendo uma plot igual, o cardzinho que eu plotei esse Trueno tá aqui em cima, fechou? Mas enfim, eu entrei numa sala e coloquei ali no chat, que eu tava trocando um carro bem plotado pelo Mustang do Ken Block. Aí tá, esperei uns minutinhos e chegou um cara ali. Aí tá, beleza, né? O cara falou, ah, já tem um Trueno plotado. Aí eu falei, e você troca por uma Mecha? É, sim. O cara falou que queria ver qual que era a Mecha, aí eu falei, beleza. Mas como a minha lista estava full, rapaziada, eu falei pra ele pegar meu ID. E ele pegou meu ID. Só que eu acho, não tenho certeza se é assim, mas eu acho que quando a pessoa tá com a lista full, ela não consegue ser adicionada. Mesmo que você tenha o ID dela. Eu não sei se é assim que funciona, não tenho muita certeza. Porque eu fiquei esperando o cara na minha sala e ele não entrou. Aí, whatever, né? Acontece, infelizmente. Aí tá, entrei em outra sala, falei lá pra rapaziada. E cara, o cara... Eu falei assim, pra galera ir no pier, quem tivesse interessado. Aí o cara me mandou ali no privado, como vocês estão vendo aí, né? Ele falou pra eu ir lá no McDonald's. Aí tá, resetei, fui lá no Mac. Aí tá, a gente foi desenrolando, desenrolando e tal, rapaziada. Até que ele falou que aceitava sim. Ele falou que tava bonito e aceitava trocar. Só que ele perguntou em qual Mustang, que veio dois, né? Aí eu falei, no do Ken Block, o Rony Korn. Aí ele falou, pode ser. Aí eu falei pra ele me adicionar de novo. E... é, rapaziada. Ele pegou meu ID, só que a minha lista, como ela tava full. Eu... ele não conseguiu entrar na minha sala. Eu fiquei lá, plantado de boa. Mas vocês viram que deram certo. O cara aceitou trocar a minha Mercedes, né? Com o Rony Korn dele. Então, cara, eu teria conseguido, entre aspas assim, né? Se eu tivesse conseguido, se ele tivesse entrado, eu ia falar pra ele que eu não precisava. Que era só pra um vídeo. Mas como ele não conseguiu entrar, whatever. Acontece. Então, cara, em duas salas que eu entrei, dois caras já se interessaram. E os dois teriam trocado se eu não tivesse com a lista full. Então, uma dica pra vocês. Querem trocar um carro com alguém? É, tira alguém da lista que não joga mais o jogo. Fechou? É, galera. Chegamos nos dois últimos jeitos de tá conseguindo esse Rony Korn. O próximo jeito, né? O terceiro. É você tá entrando numa sala, indo lá onde compra e vende carro. E você ter a sorte, tá? Você ter a sorte de alguém tá vendendo barato. Ou... é, alguma coisa assim. Tá trocando por algum carro. O próximo jeito, que é o quarto jeito. É você tá ganhando carro no meu evento. Assim, rapaziada. Eu vou tá fazendo um evento. Quando? Ainda não sei. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Aê, mano. Perdeu a linha aqui, mano. E é por isso que eu tô fazendo muito vídeo de preparação e muito vídeo de plotagem. Eu tô preparando os carros pros meus eventos, rapaziada. Quando eu for tá fazendo esse evento, eu vou tá anunciando aqui no canal, lá no meu Instagram e lá no meu Discord. Então, fique esperto. Porque quando for ter, eu vou tá anunciando e vocês podem tá ganhando meus carros plotados e ajeitados. Fechou, rapaziada? Nós não somos feios. Nós somos chuchuco. A gente tem que andar no pique da moda, né, mano? Inclusive, os carros que vieram nessa atualização. Que é o Ronicorn, o Ronitruck e o S13, rapaziada. Sim, todos eles eu já preparei pra drift. E eu vou tá preparando outros carros também. Calma, que não vai ser agora o evento, tá? Mas eu vou tá preparando outros carros também, só que pra corrida em vez de drift. Porque eu já tenho muito carro pra drift. Então, essas foram as formas de você tá conseguindo esse Ronicorn aqui, rapaziada. E eu sei que eu falei pra muita gente que o próximo vídeo ia ser a plotagem desse carro. Sim, eu falei que ia ser. Mas, galera, o que que adianta eu tá plotando e mostrando como tá plotando esse carro aqui pra vocês, sendo que a metade de vocês nem tem, ou talvez até mais da metade de vocês nem tenham esse carro. É, realmente. Então, eu já fiz esse vídeo aqui ensinando pra vocês rapidinho. O vídeo que eu plotei esse Ronicorn aqui vai tá saindo amanhã, tá? Às 5 horas, no caso, às 17 horas, fechou? Mas é isso. Quem não for inscrito no canal, já se inscreve aí pra dar uma morar aqui pro Nikasorg. Compartilha pra geral, rapaziada, porque a nossa meta é tá chegando a 10 mil inscritos até o final desse ano. Então, compartilha pra papai, mamãe, amigo, amiga, irmão, irmã. Os pets de casa, caso você tenha, né? Cachorro, cachorra, gato, gata, elefante. Sua mãe. Lacoste. Ah, yeah. Inclusive, meus tchucos, quem quiser tá seguindo o tchucos aqui lá no Instagram, o Instagram tá aí na descrição, fechou? Porque a verdade é essa. Ou pesquisa, arroba Nikasorg, underline oficial. E quem quiser tá entrando no meu Discord, também tá aí na descrição. Fechou, meu tchucos? É isso. Ah, yeah. Tamo junto, valeu a nós. E... Uuuh, meu tchucos. Super, aí, eu me falou. Quem de mim se eu não gostou? Não me se não, a favor. Que se eu manda embora, eu vou.